Ôôôôôô Animarque no beat igual não tem Vamos além, vamos além Só me linda Me lembra do que eu li pra minha velha Falei que um dia isso mudaria Que jamais nessa vida se depararia com a geladeira vazia Que eu não me estudar Mas também bandido eu não viraria Mas com a voz e o funk e a capacidade a senhora sorria Olha seu filho como que ele tá desfilando de meca na grande São Paulo O foco da vida me fez batalhar pra te dar um retorno do brato Lembro das noites que você chorou por não conseguir trazer o pão pra nós Mas prometi pra mim mesmo que minha mãe jamais limparia a goma de boy Olha mãe, meu sonho realizo hoje e a família vive bem Lembra de tudo que a gente não tinha com esforço a gente tem Que um dia as coisas mudarem e a moeda viraria nota de cem Nós tá bem, vamo além, vamo além Olha mãe, meu sonho realizo hoje e a família vive bem Lembra de tudo que a gente não tinha com esforço a gente tem Que um dia as coisas mudarem e a moeda viraria nota de cem Nós tá bem, vamo além, vamo além Nós tá bem, vamo além, vamo além Alemar que no beat igual não tem Alemar que no beat só me lembra O que eu li pra minha velha falei que um dia isso mudaria Que jamais nessa vida se depararia com a geladeira vazia Que eu não ia estudar, mas também bandido eu não viraria Mas com a voz e o funk e a capacidade a senhora sorria Olha seu filho como que ele tá desfilando de meca na grande São Paulo O foco da vida me fez batalhar pra te dar um retorno do brato Lembro das noites que você chorou por não conseguir trazer o pão pra nós Mas prometi pra mim mesmo que minha mãe jamais limparia a goma de boy Olha mãe, meu sonho realizo hoje e a família vive bem Lembra de tudo que a gente não tinha com esforço a gente tem Que um dia as coisas mudaria, a moeda viraria nota de cem Nós tá bem, vamo além, vamo além Olha mãe, meu sonho realizo hoje e a família vive bem Lembra de tudo que a gente não tinha com esforço a gente tem Que um dia as coisas mudaria, a moeda viraria nota de cem Nós tá bem, vamo além, vamo além Nós tá bem, vamo além, vamo além Alemã que no beat igual não tem E aí, ninguém foi pisado, jogador caro Falando também, tá variado em milhões Então toma